Bom, já estou aqui no estúdio com o secretário Samuel Silveira e é com ele com quem eu vou conversar a partir de agora. Secretário da SEMCASP, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, alegria participar. Bom, eu queria começar conversando com o senhor sobre um assunto que inclusive semana passada, não só o bom dia, mas toda a imprensa falou bastante, que é a questão da segurança ou a falta dela no transporte público aqui em Teresina. Inclusive medidas já foram tomadas também pela Secretaria de Segurança do Estado e a SEMCASP também participou de elaborações, de medidas. O que ficou definido, secretário? Veja só, nós fizemos a partir de um encontro com o CETUT, o Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo e também o comando da nossa Guarda Municipal, um plano de ação pertinente a essa questão envolvendo não apenas a circulação do transporte coletivo, mas propriamente também as paradas. Basicamente dois problemas foram levantados, os furtos e os assaltos nas paradas de ônibus e também nas linhas alimentadoras. Quais são as linhas alimentadoras? São justamente aquelas linhas que levam dos bairros para os terminais. Fala do Sindicato dos Trabalhadores, que não há ocorrências nem nos terminais, nem nas linhas troncais, que são aquelas linhas que levam do terminal para o centro, onde há as estações. Inclusive, num passado, num mundo distante, houve até um assassinato, para se recordar, de um estudante de medicina. Após isso, nós fizemos e lamentamos profundamente aquele ocorrido, mas diante de todo aquele contexto, foi colocada a Guarda Municipal nas linhas troncais e também nos terminais. Qual foi o nosso compromisso assumido a partir dessa reunião, daquela reunião? A inclusão na nossa estratégia zonal, inaugurada no aniversário da cidade do ano passado, em que a Guarda Municipal faz a vistoria, faz o monitoramento de todas as unidades públicas de uma dada zona, iniciamos pela zona sul, depois fomos para a zona sudeste, já estamos na zona leste e dentro de muito pouco tempo, até o final do mês, chegaremos também à zona norte. Mas, essa vistoria da ação zonal, ela se dá apenas para unidades básicas de saúde, escolas, unidades de crais, ou seja, prédio público, onde há o usuário do serviço público e também passando uma sensação de segurança para o servidor. O nosso compromisso foi fazer inserir nessa vistoria diária, fazer inserir no cartão programa em que a Guarda executa as paradas de ônibus. Então, estamos aguardando, já oficiamos a S-Trans solicitando a localização de todas as paradas de ônibus, solicitamos também ao CETUT, verbalmente, ainda naquela reunião e isso tudo será fiscalizado pelo sindicato dos trabalhadores. Pois é, a categoria saiu satisfeita com essas medidas? Pelo menos foi a fala do presidente. Que bom, então agora é aguardar porque com certeza os resultados virão a curto prazo, até porque a população tem pressa e os motoristas também, porque não só os motoristas e cobradores passam por situações complicadas de assalto, reivindicando segurança, mas a população também que é a maior vítima. Enfim, outro assunto que nesse período também é bastante pertinente, que algumas regiões da cidade sofrem com isso, período chuvoso. Não temos chuvas aí todos os dias, mas quando temos são chuvas bem intensas, não só no interior, mas aqui em Teresina também. E a Defesa Civil também trabalha em parceria com a SEMCASP. Áreas já foram identificadas de risco esse ano? Já houve a necessidade de estar elaborando medidas para que possivelmente famílias sejam transferidas? Ou ainda não, secretário? Veja só, o inverno desse ano inclusive está gerando menos ocorrências do que o inverno do ano passado. Nós tivemos ano passado um grande desastre, foi o parque rodoviário. Rapidamente a prefeitura se articulou para dar a resposta adequada. Esse trabalho de Defesa Civil é habitual, ele já é algo corriqueiro, ano a ano ele é repetido. Há um plano municipal de enfrentamento para os períodos de incêndio e para os períodos de alagamento. E toda uma estrutura já é articulada para evitar o abrigamento coletivo, que é aquele em que a gente vê com bastante frequência em outras cidades, em Teresina. Já faz algum tempo que isso não é uma realidade, mas aquele abrigamento existente em escolas, existente em igrejas e que nós sabemos que não é condizente até mesmo com a dignidade da pessoa humana. Por meio do programa Cidade Solidária, nós conseguimos abrigar, seja com o vizinho, seja com o familiar, a prefeitura pagando o aluguel social, nós minimizamos os danos ocorridos a partir das chuvas. Coisa boa. E a gente espera que o período chuvoso continue, mas que não traga tragédias, como foi citado aqui a do ano passado no parque rodoviário. Enfim, falando ainda na área de segurança, eu estava lembrando aqui, secretário, que a última vez que o senhor esteve aqui, que a gente conversou, nós falamos bastante daquele projeto da implantação de câmeras de monitoramento. O centro de comando e controle, exato. Então, a que pé está? Avançado, a parte física está 90% concluída, que a população quiser conferir, isso vai chegar em frente a S-Trans, um belo prédio. Funcionava antigamente uma rodoviária e que está sendo preparado para abrigar o nosso grande centro de comando e controle. Por que eu digo grande centro de comando e controle? Porque eu aposto muito que ele será um divisor de águas na segurança pública municipal. Quando você agrega tecnologia, modernizando as estratégias, você sempre tem um bom resultado. O estado do Ceará, em que pese todo o conflito que tem vivido nesses últimos dias de relacionamento institucional com sua própria polícia militar e também as dificuldades que há no sistema prisional, mas o estado do Ceará foi um dos estados que mais avançou em redução de violência e, assim como outros estados, utilizaram essa estratégia. Então, nós ficamos bastante felizes em oportunizar para a cidade de Teresina a chegada a essa modernidade. Ok. Vamos falar de política? Tranquilo. 2020 chegou e é impossível não tocar no assunto mais aguardado desde o ano passado. Bom, o assunto mais aguardado, eu diria que, no momento, é a divulgação do nome do pré-candidato que vai ter o apoio do prefeito Firmino Filho. Mas ele já marcou uma data para isso, então a gente vai aguardar. Mas, enfim, o senhor, ultimamente, gravou vídeos e divulgou nas suas redes sociais e a imprensa também, claro, foi lá e mostrou. E eu queria mostrar um trechinho de um desses vídeos e aí a gente volta comentando, tudo bem? Tranquilo. Solta aí, produção, por gentileza. Vereador Dudu, como é que está? Aliás, onde você está? Será que você está em Teresina? Acho que não. Veja só, você estava esse final de semana com o governador do seu partido, do seu governo, que está há 16 anos. Você tem 12 anos de mandato. Será que você estava conversando com ele sobre a falta de combustível nas viaturas da PM, policiais tendo que empurrar as viaturas? Meu caro Dudu, eu lhe convido a ir em qualquer escolha sua de posto em que a guarda esteja. Mas aceite o meu convite de ir comigo nas delegacias que eu escolher para a gente mostrar. O que foi que aconteceu? Parece que o senhor estava bem chateado, bem magoado ali no vídeo para responder o que foi uma crítica que o vereador Dudu fez, foi na própria Câmara, o que foi? Natural da política. A gente está para defender o que a gente acredita que é de melhor para a nossa cidade, para o nosso Estado. E é claro que gera inconformismo quando você vê a hipocrisia falar. E na medida em que o vereador se direcionou até a guarda municipal e não achando nada de errado, quis gerar uma situação de polêmica, eu acho que a gente não poderia ter ficado calado. Então, demos a resposta adequada. Eu acho que, como diz aquele ditado, o macaco não olha para o rabo. Ele deveria ter olhado primeiro para o governo dele e falar em matéria de segurança. Nós sabemos que, infelizmente, a violência é crescente. O cidadão teresinense tem muito receio, muita dificuldade, muitas vezes, de ir ao colégio, de ir ao trabalho. E nós não podemos colocar num discurso politiqueiro a ameaça de uma gestão que segue o modelo estadual chegar à prefeitura da nossa cidade. Então, foi uma pauta política, colocando apenas os pingos nos is e dizendo, é claro, que nós estamos firmes e fortes para defender o que a gente acredita. A organização, o planejamento, o zelo pela coisa pública, diferentemente do que vive o governo do partido dele. Faltando até mesmo, como foi mostrado nesse vídeo aí, combustível para viaturas à polícia militar. Sem falar uma série de outras questões que poderíamos ter abordado, como o volume de policiais nas delegacias. Infelizmente, há uma frequência, um ou dois policiais por plantão. O calote que o governo do Estado dá aos servidores da polícia militar e da polícia civil. Fez uma promoção só no papel, nunca efetivou. O próprio efetivo das instituições policiais, que é decrescente aqui em Teresina, nós só perdemos, veja só, que contrassenso. O efetivo da guarda municipal, que é extremamente pequeno, por isso que nós estamos fazendo um segundo concurso, já concluindo. Mas o efetivo da guarda municipal só perde para o efetivo da polícia militar de três cidades do Estado do Piauí, que tem mais de 200 cidades. Que gestão é essa? É isso que a gente provoca nesse vídeo. Então, quando o vereador foi a público tentar falar aí da nossa guarda municipal, em que peço todos os avanços, guarda municipal que há três anos atrás sequer existia, e que hoje comemora mais de 300 apreensões de droga, mais de 80 veículos furtados, roubados, recuperados. Que ajuda a fazer a segurança hoje na CACU. É claro. Então, eu acho que o vereador, na ânsia de causar uma discussão política, ou melhor dizendo, politiqueira, acabou aí mexendo em algo que não deveria. Foi o doutor Pessoa que também criticou a guarda e o senhor também respondeu? Não, é. O doutor Pessoa, nós também temos aí todo o respeito, entendemos que é a questão política, mas ele tinha que ter dado uma estudada melhor de como funcionou a guarda municipal para que ele pudesse criticar. Acabou mencionando a questão aí do carnaval, e a guarda municipal foi fortemente atuante no carnaval de Teresina. Ele defendia uma estrutura para a guarda que era totalmente irrazoável. Então, fala sem conhecimento técnico e fala também sem condições de executar o que comentava. No que toca a essa questão do carnaval, a guarda apoiou os bloquinhos, que é uma realidade e um sucesso no carnaval da nossa cidade. E é difícil você criticar uma guarda municipal, em que o modelo do governo do Estado defende que seja uma guarda para ficar apenas cuidando de prédios públicos. Você vê um candidato que faz parte, uma das laranjas desse pé, que é a oposição, tentando chegar à prefeitura da nossa cidade, enquanto que a guarda municipal, em quatro dias de carnaval, consegue apreender seis armas. Imagine se ela não existisse, imagine se ela não tem a qualidade, não tivesse a qualidade que tem hoje. Então, só colocar aí, porque é importante que a verdade chegue até as pessoas. Muitas vezes, o discurso fácil, o discurso da crítica pela crítica, facilmente, ele consegue chegar a muitos espaços. E a verdade, ela tem que chegar também para que o contraponto seja bem realizado. Com certeza. Secretário, muito obrigada pela vinda. Acabamos de conversar aqui com o Samuel Silveira, secretário de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas do município de Teresina, a Sem Caspe. Fica o convite para o senhor voltar outras vezes. Sempre convidar, estaremos presente. Muito obrigada, bom dia. Obrigada. E aí